A Associação Casa da Videira Ela tem sua sede localizada no bairro Família, em Curitiba. A partir de um espaço seguro, como uma vila, e didático, como uma escola, crianças e adolescentes participam de atividades lúdicas que ajudam a criar oportunidades para a mobilidade social dos seus participantes, que estimulam a inteligência pessoal e comunitária. Desenvolvemos atividades que incluem o diálogo, interação, trabalho em equipe, conservação ambiental, reciclagem, estímulo à leitura, trabalhos manuais e atividades culturais. Uma das maneiras mais criativas de sustentar nossa casa é a realização de bazares semanais com oferta de produtos e atendimento de qualidade baseados no princípio do comércio justo e solidário. Nós também oferecemos aulas de inglês, violão para iniciantes, dança de salão, artes e música. Tudo isso com professores comprometidos com a qualidade e o princípio do serviço ao próximo. Eventualmente, nosso espaço se transforma em palco de espetáculos que vão da música de câmera à moda de viola. Dar acesso e oportunidade cultural pode mudar a vida de uma comunidade de maneira profunda e permanente. Associação Casa da Videira, um espaço onde as vidas são transformadas em obras de arte. ... ... ... ... ... ... Obrigado.